Muita alegria para a gente estar aqui mais um ano, realizamos as ações da Semana do Meio Ambiente e estamos aqui encerrando hoje a Semana do Meio Ambiente com essa blitz ambiental. Estamos aqui fazendo a entrega de mudas, lixeira ecológica para o pessoal pôr nos carros, o pessoal da Vigilância Ambiental, da Vigilância Sanitária também está aqui fazendo a conscientização do pessoal sobre os terrenos sujos, a parte da dengue, chikungunha, zika vírus. E a gente quer pedir a colaboração de toda a população que esteja nos assistindo neste momento, que colabore também com o período seco, agora evitando as queimadas, que façam a limpeza do seu quintal, entrem em contato com o pessoal da Secretaria de Obras para fazer o recolhimento desse lixo que vai ser retirado do seu quintal, mas que evitem colocar fogo, o tempo hoje já está muito seco e estamos tendo muitos casos já nessas primeiras semanas que está tendo aí da parte do período seco agora. Secretário, está sendo realizada a entrega de mudas aqui, mas a população que deseja receber mudas pode estar procurando na Secretaria de Meio Ambiente? Como que funciona? Sim, sim, as mudas são gratuitas a toda a população, então quem desejar fazer um plantio de uma muda, quiser adotar uma árvore aí, quem não passou por aqui, mas que queira adotar, a gente pode ir na Secretaria de Meio Ambiente, estamos aqui no novo endereço, na Avenida Coronel Cajango 1720, na antiga Empire, e pode nos procurar lá, temos várias espécies, vários tipos de mudas, e o pessoal do Cide Sasu, que é o nosso consorte, que a gente aderiu há pouco tempo, a partir de semana que vem vai estar entregando mais mudas aqui para a gente, para a gente fazer essa distribuição para toda a população. A Semana do Meio Ambiente, as programações se encerram hoje, mas o cuidado, ele é eterno, né, secretário? Exatamente, né, é igual onde a gente escutou o pessoal na escola comentando. Nós estamos celebrando a Semana do Meio Ambiente, mas o meio ambiente é todo dia, então todo dia a gente devemos cuidar, devemos preservar para que ele não acabe.